Estamos aqui em uma das margens de um dos rios que corta o município de Paranatinga. O nível de volume de água tem diminuído gradativamente a cada ano que se passa. E isso traz, logicamente, uma preocupação, tanto para as autoridades locais como também para a sociedade do município. E nessa matéria nós vamos falar um pouco mais sobre a questão hídrica do município de Paranatinga. Trazendo para você um pouco mais de informações e conhecimento a respeito dos rios que corta o nosso município. No município de Paranatinga existem duas nascentes principais, as dos rios Corrgão e Paranatinga. Sendo que o rio Pissarrão, a sua nascente, faz parte de outro município. Segundo os dados levantados pela nossa redação, o município possui um lençol freado com pouca água. Porém, já há uma grande abundância em nascentes superficiais. Dentro da cidade existem 14 cursos de água, sendo os dois rios Paranatinga e Pissarrão e mais 12 córregos ou grotas. A nascente do rio Corrgão está localizada na região do Garimpo Novo e do rio Paranatinga, nas margens da rodovia MT-020 sentido a Gaúcha do Norte. O rio Pissarrão deságua no rio Paranatinga no início do perímetro urbano da cidade, já enquanto o rio Corrgão deságua no rio Paranatinga após o perímetro urbano. No município existe ainda um escopo de um projeto de preservação ambiental das nascentes, que poderá haver sido implantado futuramente. O grupo Louxa, formado por empresários, além de denunciar desmatamento nas cabeceiras dos rios, também desenvolveu ao longo de alguns anos um trabalho de limpeza do leito do rio Paranatinga, com o objetivo de preservar o meio ambiente, despoluir e também realizar a soltura de alevinos no rio e também na Lagoa Pouso das Garças, aonde chegou a ser solto ali 30 mil alevinos no ano de 2013. Já na área rural, segundo o sindicato rural, a situação está sob controle, tendo os agricultores e pecuaristas do município cuidados das nascentes em sua grandíssima maioria. Dentre os municípios levantados pelo Guardiões das Águas, podemos destacar a cidade de Paranatinga, aonde foram encontradas 12.742 nascentes, todas identificadas e classificadas de acordo com o seu grau de conservação. Em área de agricultura, 99% estão em um bom estado de conservação, segundo o site da APROSOJA. Agora, a pergunta que não quer calar é, por que então os níveis de água vêm diminuindo a cada ano? Existem algumas suposições, perguntas ainda sem respostas, mas se fala em provável degradação das nascentes em virtude do crescimento do agronegócio e também se fala da pouca água no lençol freático. Haja visto que certos postos artesianos podem estar a mais de 200 metros de profundidade. A captação e distribuição da água que é fornecida para a sociedade também tem sido afetada nesse período de estiagem. Antes, a água era captada no rio Paranatinga e atualmente ela é realizada no rio Corgão. Fica aqui então registrado o nosso alerta a toda a população de Paranatinga e também as nossas autoridades. Um alerta aí do site TV Paranatinga News, quanto às questões hídricas que está envolvendo o nosso município, principalmente aqui, Rio Corgão, Pissarrão, Rio Paranatinga, que corta o município, que estão cada ano com o menor volume de água. Isso gera uma preocupação, como foi mostrado aí na matéria, e nós esperamos que através desse alerta algo possa ser feito para salvar os rios de Paranatinga. Que as nossas autoridades e a nossa população não venha deixar com que os rios morram dentro do nosso município. Água é vida!